Aqui estou eu na beirinha da piscina A nossa tenda fica aqui atrás Desses bambus E cara, a água está geladinha aqui Mas está muito boa Acho que eu vou esticar um pouquinho aqui Uau, é muito bom Sabe, são poucas as vezes Que a gente pode parar e ficar de boa assim Mas quando dá É bom demais, né Estou tendo a impressão que a água aqui da piscina Ela é salgada Porque ela não tem gosto de cloro Aliás, ela tem cheiro de cloro Mas não tem gosto de cloro Então está parecendo que é salgada É estranho, está diferente Eu nunca Nesse momento a Deise está lá dentro Estou tomando banho Se maquiando, se preparando Para fazer o tour do quarto para vocês E eu estou aqui de boa Porque mulher que tem essa preocupação De ficar de boa Perfeitinha Maquiadinha e tal E homem Vai ali Penteia o cabelo quando penteia Para aparecer no vídeo Não sei se está dando para ouvir Mas tem um passarinho cantando aqui Ó Tem as arvorezinhas em cima aqui Lindo demais É realmente um refúgio Dentro da cidade de Phnom Penh Que é a cidade de Phnom Penh Capital do Cambodian É uma muvuca Uma bagunça É tuc-tuc para todo lado É tuc-tuc para todo lado É movimento É gente Você tem que ficar esperto Para não ser apropelado Mas assim Eu gosto, sabe Eu gosto desses lugares Onde tem essa correria Essa muvuca Porque o povo é um povo animado Um povo feliz E realmente O Camboja tem essa característica Do povo querido, sabe Mas realmente o hotel aqui Tem essa característica De um paraíso perdido No meio da cidade Tudo aqui ao redor É região metropolitana É região do centro da cidade Tanto é que tem embaixadas Aqui ao redor Então É tipo eles Olha Olha que interessante a cor aqui Se você olhar bem O azulejo é verde Tá? Tocicinha Tá? Olha que on Olha, no nosso caso Nós chegamos ontem à noite aqui Já passavam das 8 horas da noite Vamos ficar hoje o dia inteiro E aí saímos amanhã às 5 da manhã Porque vamos pegar o voo de volta para a China Então a gente pega o voo de Phnom Penh Em nosso caso vamos até Shenzhen Que é próximo de Guangzhou ali E de Shenzhen a gente espera 3 horas E aí vamos para Guián, para a nossa casa Hoje então é um dia que a gente praticamente vai ficar mais de boa aqui Aí como tomamos café da manhã no próprio hotel Já está incluso na diária Tem diárias inclusas e tem diárias não inclusas Mas a gente tomou café da manhã aqui E aí vamos para a cidade então Mais tarde E vamos dar uma olhada aqui ao redor A gente fala vamos para a cidade Significa sair dos portões aqui do hotel Já está na cidade Mas aí a ideia é simplesmente ir até ali fora Procurar alguma comida Procurar alguma coisa para almoçar ali E rodar um pouquinho A gente já ficou quando chegamos de Da China para Phnom Penh Nós ficamos aqui naquele AirBnB Se você não viu o vídeo ainda Vou deixar aqui em cima para vocês Entra lá, assiste E vocês tem uma ideia de como que era Aquele AirBnB Um lugar muito agradável aqui Claro a gente gosta da nossa vida na China Mas ficar de férias um pouquinho E sair para um lugar diferente assim É gostoso demais Nós não conseguimos visitar Sienlip Que é a cidade que tem as ruínas Aqueles templos super legais Super a cara do Camboja Não conseguimos ir para o lugar dos elefantes Mas quando falamos que não conseguimos Não foi porque faltou tempo Coisa assim Foi porque a gente decidiu dessa vez mesmo Parar A gente precisava parar A gente estava muito corrido E a ideia era simplesmente parar 3 dias em Phnom Penh E parar 4 dias lá na ilha E foi o que conseguimos fazer Foi bom Deu para dar uma desacelerada ótima E é bom que quando a gente volta agora para a China A gente volta mais animado Para continuar os estudos Para continuar nossos projetos pessoais lá também E basicamente é isso Nós então Hoje vamos curtir um pouquinho aqui Vamos sair pela cidade um pouco E a noite voltar a descansar Para amanhã sair cedo Se você gostou desse vídeo Se você gostou de conhecer Um pouquinho mais do que a gente fez aqui no Camboja E tal E se você também Como a gente ficou com vontade De voltar para o Camboja Não esquece Comenta aí Deixa a tua opinião Deixa o que você gostou Se teve alguma coisa que você não gostou Também escreve aí E se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal Se inscreve E ativa as notificações Para não perder nenhum dos vídeos Valeu galera Um abraço para todo mundo Lies and High E aí Se inscreva. Se inscreva.